Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto Não sei por que você se foi Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mas nada vai ter Consegui mudar Consegui mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Tira essa bermuda Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascundo Em arte final Agora não tem jeito Você tá no nosso lado É cada um por si Você por mim Mas nada Vocês Longe do meu Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Cantada assim Parece uma música delicada, né? Cantar de outro jeito Vocês vão entender Do que ela trata Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá de um retoque total Cada um por si Cada um por si Cada um por si Você por mim Vamos ser bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Eu quero você Como eu quero Oh, eu quero Eu quero você Como eu quero Oh, eu quero você Como eu quero Oh, eu quero você Você tá mais claro agora? Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seu sorriso Mastigam meu corpo Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga E seus laços São amadilhas Mas eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só garotos Minhas partas e não me procurem mais Assim será melhor Minhas partas e não me procurem mais Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que estejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas partas e não me procurem mais Assim vai ser melhor Assim vai ser melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me 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 Boa noite São Paulo Muito obrigada E até a próxima E até a volta E até um dia Valeu! Ah Ah Entra por essa porta agora E de Ah 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 Muito obrigada Ah 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 Boa noite. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Desando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando meu chato Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança Não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu só peço adeus Eu só peço adeus Eu ando na rua Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a cabeça E não conheço a verdade Eu ando na rua 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 E a dor E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza E a tristeza Que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Com a luz azul me guia Com a firmeza e os latejos do farol E os recifres lá de cima E a visão do perigo de chegar A grande chute de Ipanema Irá ser uma Itamaracá Porto seguro, são docentes Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade, eu sou assim Descobrido do 7 maio Na verdade, eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e os brilhos do cristal Trançando as cores dessa vida Vou com a minha alegria de chegar Vou a viagem Ubatuba Pro Maí, Embrigo e Guarujá Praia Vermelha e Cabela Nosso servento sempre a espera Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade, eu sou assim Descobrido do 7 maio Na verdade, eu quero Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh Ai, 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 ai Ei! Uma lua me ilumina Com a limpeza e os lampejos do farol Os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Vou a viagem Vou a viagem Ubatuba Pro Maí, Embrigo e Guarujá Praia Vermelha e Cabela Nasso de aberto sempre a espera Diz! Todos os 7 maios Na verdade, eu quero Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, 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 oh Ai, 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 ai Descobrido! Descobrido! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos teus olhos enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com vento e pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar, as loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é porra Quase sempre Quase sempre É isso aí É isso aí Os passos vão Pelas ruas Ninguém reparou Na lua A vida A vida sempre Continua E eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina aos seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina aos seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É 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 Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e gira só te peço Só te peço Ficar Ficar Me queira e queira ficar 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 Me queira Queira Mavei a dedo em tuas sardas Viajei nas tuas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas tuas curvas No seu labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma nua, vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e gira só te peço Só te peço Ficar 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 Me queira E queira Ficar 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 Me queira Ficar 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 Me queira Ficar 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 Me queira Me queira Me queira Ficar 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 Me queira Ficar 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 Me queira Ficar Me queira Ficar 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 de faca, onde o amor vier, e ninguém tem um mapa da alma da mulher quer, ninguém sai com o coração sem sangrar, ao tentar revelar, um ser maravilhoso, em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado, se transforma em aversão, e os dois lado a lado, corrói o coração Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espera alguém querer E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher De mulher De mulher De mulher Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada Não é nada que eu penso Não é nada que eu penso Não é nada que eu penso Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te Probably Tiro que eu penso Noo É nada que eu penso Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora! Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos Tem uma da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul de papel Um instante imagino Uma linda revota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco Uma vela branco Navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer O desenho avio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Gino simples compasso Num círculo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali, logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Uma linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Descolorirá Uma folha qualquer O desenho de sol Amaral Que descolorirá E com cinco ou seis reteis É fácil fazer no castelo Que descolorirá De um simples compasso Num círculo eu faço Um mundo Que descolorirá Que descolorirá Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Por você tudo fica tão leve que até te leva na roupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerto, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci E assim tipo de sangres Bi caterpillar Been awake through a while now Gat me feeling like a chill now Cause every time I sing about my face I get a tingles and a silly place Starting my toes, make me break on my nose Wherever it goes, I always know You make me smile, please stay for a while now Just take your time, wherever you go Oh, which is it Mmm, mmm, mmm Da-da-da-da-da-da-da-da-da Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente canta A gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deite Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Oh sol, vê se não me esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que ser assim é nem o seu brilho É o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi, vai, vai, vai Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá num bar cilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Yeah Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que quando cresce É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que o joelho ralado é um coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Que canto mais sobre você Eu te vejo Eu te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem bobo sou eu que tão fácil cair na sua de tantos que já me pediram eu fiz a tal canção pra lua deixa eu querer voar enfrentar meus problemas eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas deixa eu querer voar enfrentar meus problemas eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas desde moleque sim, sempre foi o amor um dos problemas que meu cada um me mais escutou mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você, desse jeito é mais fácil de se entender morena vai pra longe de mim, deixa a saudade pirar, qualquer hora a gente vai se encontrar mas não deixe que eu fale sobre sentimento, se eu começo a falar, falar, falar perco quase todo o meu tempo, sumo na neblina e o corpo fica em brasa mais quente que Kendrick, solto funk a gente embrasa mas só por uma noite, como dizia o chorão mina leva, leva tudo, só não leva o meu coração vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você ela é toda, toda, toda perfeitinha e o melhor é que ela é toda, toda minha ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar numa caixinha e baby, parece que seu moletom ficou aqui, mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele né e assim cê nem precisa ficar ela é toda, toda, toda perfeitinha e o melhor é que ela é toda, toda minha ela é toda, toda, toda perfeitinha dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar eu ainda estou aqui perdido em mil versões e reais de mim estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez tenta me reconhecer no temporal me espera tenta não se acostumar eu volto já me espera eu que tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim não me esqueci de quem eu sou de quem eu sou e o quanto devo a você tenta me reconhecer no temporal me espera me espera tenta não se acostumar eu volto já me espera mesmo quando me descuido me deslumbro me deslumbro perco o chão perco o ar e reconheço em teu olhar que eu tenho pra me guiar de volta de volta de volta de volta tenta me reconhecer no temporal me espera no temporal me espera tenta não se acostumar tenta não se acostumar eu volto já me espera eu ainda estou aqui eu eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa e mesmo assim infelizmente às vezes não parece adiantar porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim e se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração então me viro e giro para onde gira o sol quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração é por instinto que eu encontro a luz ou o girassol eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude o tempo não espera só porque quero jogar tudo pro ar e quase sempre é em desistência que o fracasso se resume éeffective me diz se ainda passa o medo o yoga de não ser o melhor de mim o yoga e se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol É por instinto que eu encontro a luz Sou o girassol Você terminou com ele e tá chorando Era água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar um no outro e dá um nó E eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Yeah Oh 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 Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio, eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia em mim Feito areia, areia em mim Tenho fragmentos de uma vida com você E tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia em mim Feito areia, areia em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento E vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo E vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia em mim Feito areia, 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 areia em mim Feito areia em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri